Vamos lá galera, vamos fazer um voo com o nosso aviãozinho aqui, acrobático Olha lá, pegou já uma subidinha aqui, quase quebra a hélice Vamos fazer um voo com a nossa navezinha aqui, nosso aviãozinho Esse avião galera, tava com outro rádio, falhava direto né Aí eu troquei o rádio Estou ajustando ele ainda Vamos subir, opa, subiu Trimar ele aqui Um voozinho bem tranquilinho, depois a gente vai jogar umas acrobacias aqui Mas por enquanto vamos fazer um voozinho bem baixinho aqui Tchau 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 Um voozinho bem tranquilo Você que curte aí o modelo aí galera, já aproveita aí, já dá o like, clica no sininho Vou fazer uma faquinha aqui ó Tchau 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 é isso aí galera vou ver com o nosso acrobático zi aqui ó eu falei não compre a gelo aí eu falei eu vou levar gelo eu já falei com o cara um monte de vez eu vou liberar ô ilha e dorso galera ó e aí e aí . 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 caramba a nossa maquininha passa mais baixinho com ele aqui mais um pouquinho aqui olha lá o rumo pousar não sei quanto essa bateria tá durando é tô ainda tentando calcular porque eu dei uns ajustes nele então vamos lá vamos pousar indo pra pouso com a nossa maquininha aqui olá uhul isso aí galera então é isso pessoal se você gostou do vídeo aproveita aí dá o like clica no sininho se inscreva no canal aí né ajuda bastante a gente aí incentiva o youtube mandar nossos vídeos para muito mais pessoas então é isso até o próximo vídeo tchau